Por exemplo, você falar de anjo tem que ter muita responsabilidade, porque quando você falar de um anjo, ele vai ficar sabendo o que você falou. Então ele vai querer saber o que você falou, como falou. Entendeu como é a coisa? Se você falar de Miguel, Gabriel, Salatiel, Metraton, tenha cuidado, porque existe, assim, é um mundo espiritual, entendeu? Então não é para a gente... A gente tem que saber o que falar, porque a gente não está falando de seres que não existem. Esses seres não são metafísicos, não são imaginários, eles são seres metafísicos. Eles existem mesmo. O anjo Miguel existe, Metraton existe, fulano existe. Então tenha muito cuidado, até em forma de você falar, estudar, porque se você maltratar um anjo, ele pode atacar você. Está na brimba? Está na brimba, está na brimba, está na brimba. Está na brimba, está na brimba, eu quero saber. Então é o seguinte, quando o pai de João Batista não acreditou no anjo, o anjo deixou ele mudo durante nove meses. Então está na Bíblia que os anjos atacam. Então tenha cuidado. Quando eu terminei o estudo sobre Lúcifer, é uma mulher e é um serafim, era meia-noite, uma hora da manhã. E esse estudo eu vinha há muito tempo pesquisando, muito tempo vi o galo cantar, mas não sabia aonde. E eu queria chegar no final. Quando eu acabei esse estudo, eu fiz, bingo, a ficha é branca, aí os estudos se reuniram tudinho. Quando eu olhei de lado, tinha um dragão olhando para mim, um dragão fêmea, enorme. A cabeça estava do meu lado e o rabo estava lá fora do terreno da casa. era uma coisa de quase 20 metros. E ela olhava para mim, olhava para o computador, olhava para mim, olhava para o computador, olhava para mim. Então, quando a gente for mexer com coisa espiritual, primeiro a gente fala com muita responsabilidade. Até para você maltratar o diabo, você tem que ter cuidado. Ele pode entender que você está desafiando ele. Eu não estou desafiando ninguém. Jesus não desafiou para eu desafiar. Você quer desafiar o diabo, desafie você sozinho. Porque ele não é, para mim, ele não é um ser fictício, ele é um ser real. Então, você estuda porque você é um sacerdote, você procura respostas. Então, quando for falar em anjo, arcanjo, Miguel, ou até o próprio anjo do mal, você tem que falar com respeito. Porque você não vê em cano nenhum Jesus desrespeitando o diabo. Você tem a armadura de Deus, tudo bem. Mas você tem a armadura de Deus, então você tem aí o colete da polícia, tem uma arma da polícia, e vai lá para o meio da favela, chamar os caras para o cacete, eles metem bola com o colete e tudo. Então, você tem que respeitar o mundo espiritual, respeitar os anjos de Deus, e respeitar até o diabo. Está entendendo? Respeitar os outros pastores, respeitar o espírita, respeitar a igreja fulana, respeitar a igreja ciclista. Porque se o ponta da igreja for um ponta mesmo, e ele joga uma praga, se você não estiver preparado, você se lasca. E se você desafiar o diabo, todos os pastores que desafiaram o diabo, menos um, se deram mal. Mas esse um que desafiou era um ponta. Então, deixa ele resolver com o diabo. Talvez alguém diga que ele tem algum pacto. Então, o cara, às vezes, que é crente, o crente pensa que é uhul, eu sou fera. Aí fica desafiando o cão, o demônio. Você não sabe. O mundo espiritual é muito forte. Nós somos apenas um pingo d'água no oceano. Está entendendo? É. E outra coisa, uma coisa é um sacerdote fazer, e outra coisa é uma pessoa que não tem sacerdócio. Existe uma lei sobre mim, sobre um sacerdote. Uma lei, eu sou um sacerdote. Colocado por Deus e pelos homens. Então, tem lei ao meu favor. Mas, mesmo assim, não se meta. Se você não gosta de um culto, se você não gosta de uma igreja, se você não gosta de um tipo de sacerdote, deixa o cara, velho. Deixa o cara, velho. Fica um monte de crentes se amostrando, indo para a praia, atrapalhar a reza dos outros. Cada um que reza do jeito que quiser. Está entendendo? Agora, esse negócio de desafiar diabo, desafiar outra religião, quem quiser desafiar, fique à vontade. Mas, na minha opinião, é muito perigoso. É. É. Não, imitar, brincar, tudo bem. Mas, eu estou falando assim, a pessoa zombar, falar mal, desafiar o mal, ou falar de uma igreja, ou falar do católico, ou falar do evangélico. O catolicismo tem seu principado, tá? O evangélico tem seu principado. Brigaram, brigaram, mas todo mundo brigou. Todo alemão, o judeu brigou com todo mundo. Está entendendo? Tem cuidado, rapaz. Né? Tem cuidado. Se você não gosta de judeu, respeita o judeu. Se você não gosta de alemão, respeita o alemão. Mas, o alemão, mas, o judeu brigou. Sim, é briga de cachorro grande. Deixa eles se virarem. Está entendendo? O pastor tem a legalidade. Tudo com respeito. Sim, o pastor tem a legalidade, mas tem que ter respeito. Exatamente. Você está certa. Com respeito. Eu vou ficar desafiando ninguém, zombando, ou falando mal de quem. Faça a sua religião. Se você não gosta de guerra católica, faça a sua. Está entendendo? É. E vê se você é melhor do que eles. E, às vezes, não chega a ser melhor, tá? Então, eu acho assim, que tudo vai do respeito. Agora, desafiar o mal é você falar mal de anjo, ou falar mal do cão, ou... Está entendendo? Tem gente que brinca muito com o cão. Você deixa isso quieto. A gente não sabe. A gente é muito fraco. Você é humano. Eu também sou. Né? É. Então, está lá a missa. Eu respeito a missa. Está a macumba. Respeito a macumba. Está entendendo? É. Eu tenho famílias que participam. Bem, quando a gente almoça junto, conversa, ninguém fala disso, não. Eu não falo nada disso, não. Eles sabem que eu sou pastor de libertação. Né? Mas, também nunca nem falei. É. Então, preste atenção. É... Não mexa com aquilo que você não conheça, não. Porque o espírito, o anjo, ou quem quer que seja, a entidade, pode achar que você está desafiando ele. Então, se você achar que é mais forte que ele, enfrente-o. Mas, enfrente-o é uma coisa que a gente não sabe não qual é o tamanho. Entendeu? Então, se você passa na frente da igreja católica, eu respeito a igreja católica. Né? Eu respeito o padre. O padre é um sacerdote. Eu respeito os pastores. Né? Porque a gente é muito partidário. E se a gente é pastor, a gente fala mal do padre. Se a gente é padre, a gente fala mal do pastor. Entendeu? Não é questão de ser educadinho, não. É a questão de você saber que você é mortal. E você não é 100% nunca. Você, às vezes, está com o corpo aberto e não sabe. Né? E amanhã eu vou falar sobre o corpo aberto, viu? Quando a pessoa está com o corpo aberto e quando está com o corpo fechado. Já tem um vídeo falando sobre isso. Quando a pessoa está com o corpo aberto. Exemplo. Data de aniversário. Exemplo. Operação. Né? O respeito não quer dizer que concorda. É isso, pastor? Sim. É isso. Né? Se você chega numa casa, tem um santo lá, respeita o santo. Hã? Eu já vi irmãs se darem muito mal com isso. Quebrar santo e a doença pegar nela imediato. A doença da dona do santo. Então, pastores que chutaram o santo ia perdendo a perna. Você está me entendendo? Ninguém fala isso não, né? Pastores que chutaram o santo perderam a perna. No fogo. Aí acaba estando fogo ali. O fogo do grupo. O grupo metendo fogo no cara. Aí vem o cara falar mesmo. Mas deve-se ter um respeito. Não é que eu concorde. Onde é que você encontra na Bíblia Jesus desafiando o diabo? Você é o cão. Eu sou Jesusão. Eu sou pentecostal. Onde é que você encontra isso? Você encontra Jesus fazendo até acordo com o demônio. Acordo? Sim. Está na Bíblia. Deixa a gente ir para os porcos lá. Isso é um acordo ou não é? Entendeu? Então, se você não conhece, não se meta. Religião é como família. Cada um com a sua. Tá? O sacerdote ajuda. Quem procurar ajuda. Eu ajudo qualquer um. Pai de santo já me procurou. Espiritualista já me procurou. Qualquer um. Porque eu estou para ajudar. Se eu não puder ajudar, atrapalhar que eu não vou. Não é querendo ser bonzinho, não. É porque é o seguinte. Você vai se meter com o que não conhece, rapaz? Se meter com anjos, se meter com espírito, entidades. Coisas que você não sabe nem o que é. Não veja aqueles caras que se meteram lá com a múmia? Se meteram com a múmia. Eles não eram religiosos, não. Mas a maldição da múmia pegou e matou eles tudinho. A primeira que morreu foi a mulher que abriu o caixão da múmia. Morreu de uma infecção no pulmão que ninguém sabe. Aí disseram que foi o Sais. Tudo bem. E os outros virou o carro, os outros morreram. Não se meta, não. Respeite. Aí o cara pensa que respeitado é só para a gente lesa. Aí ele é da múmia. Sim, eu respeito. Se tem um negócio ali que não é meu, que é um santo, é um cruzeiro. Eu vou derrubar o cruzeiro para quê? Vai derrubar a cruz para quê? Você é crente? Vai derrubando o cruz dos outros aí, a perna cai. Você está me entendendo? Existe muita coisa entre os céus e a terra. Lembre-se que Moisés jogou o pau e virou cobra. Os outros jogaram e virou também. Então existe, entendeu? Mas a cobra de Moisés comeu todo mundo. Sim, mas você é Moisés? Prefiro ser lesa e viva. Então não se meta, não se meta. Se houver duas brigas de pastor, dois pastores brigando, ou um pastor caiu, ou uma irmã caiu, porque cair é humano. Está entendendo? Deixa o cara quieto. Faça que nem Davi. Davi não se meteu. Deixa quieto. Né? Entendeu? Deixa quieto. Ai, o pastor furlando. Caiu, a irmã se encrana, caiu. Tu não cai também, não? Hã? Dizem que quando um leão está comendo uma pessoa, passa quieto. Porque se você fica... Olha o leão comendo um leão. Mais um. Aí corre atrás de você. Né? Ô povo metido. Cacacá. Sim, é verdade. A gente deve se meter. Desde que alguém não se meta com a gente, aí você não deve se meter. Agora, se alguém meter macumba em você, você devolve a macumba. Sente de crítica. Vai, volta, demônio. Volta agora. Volta agora. Aí é outra coisa. Né? Mas aquele pastor, ele desafia os demônios. Mas aquele pastor, será que não tem um pacto, alguma coisa que protege ele? Porque os caras que eu conheço, que se meteram, se lascaram. Entendeu? É fraqueza, é pastor. Não é fraqueza, não. É porque é uma coisa que você não sabe. Né? Se um anjo não gosta de uma pessoa, ele ataca. Tá? Ataca. Porque não atacou o pai de João Batista? Atacou o pai de João Batista. O anjo lascou o pai dele nove meses. Imagina você passar nove meses sem falar. Né? Aí é uma questão de ponta. Se dois pontas brigam, deixa os pontas brigar. Se o ponta brigar, brigar, nem ligue, nem ligue, deixa os pontas brigar. Se os pontas brigar, nem ligue, nem ligue, deixa os pontas brigar. Muito bom, pastor. Esse papo interessante. É verdade, bichinha. É verdade. Eu acho assim. Bem, a minha opinião, né? Tem pastor que se mostra demais. Tem irmão que se mostra. Fulano caiu em adultério. Fulano... Falaram até da peruca. Fulano usa peruca. Rapaz, deixa quieto, rapaz. Tu não sabe o que está havendo. Tem muito interesse na jogada. Tá? E se fulano for uma sacerdotisa e te lascar. Hã? Existem sacerdotisas. Existe mulher que tem tanta força que se ela pegar um mendigo ela transforma ele em presidente. E tem mulher que tem a força ao contrário. Se pegar o presidente e transforma ele em mendigo. É a energia da mulher. Mistério da mulher. Jairus de Assis. Dá uma olhada. Tem gente até que chuta macumba. Sim, é verdade. Eu já caí no erro de chutar macumba uma vez. E foi aí onde eu aprendi. Eu tinha um programa de rádio todos os dias de 10 horas a meia-noite chamado Louvores que Libertam. Para a glória de Deus era o programa mais assistido da nossa região. Todas as igrejas assistiam porque eu abria para todas as igrejas. Todas. Era a Assembleia, era a Batista, era todo mundo. Ia pastor da Batista, ia fazer festa, todo mundo. Aí, todo dia, durante 5 anos, eu voltava da rádio a pé com um monte de disco no braço. Eu estou com os discos aqui cheio de poeira. todo dia. Aí teve uma vez que eu ia voltando, aí tinha uma macumba na encruzilhada. Aí eu vinha cheio de fogo, aí chutei a macumba, que era uma garrafa de champanhe. A garrafa passou, bateu 3 vezes no chão e quebrou, né? A garrafa de champanhe é dura, né? Quando ela quebrou, aí se levantou de dentro da macumba um homem com chapéu e uma capa. Se eu não me engano, era preto, era vermelho, era coisa assim, né? Então, eu passava a mão, caíam os cabelos. Cuidado com o cabelo, eu vou falar sobre cabelo, não deixo ninguém tocar nos seus cabelos, não. Então, aí naquele fogo eu disse, ah, que lascamos, eu tenho Jesus, eu sou crente da igreja Pentecostal da Baixa da Égua. Ah, Jesus é maravilhoso, estava mesmo, estava consagrado, estava no óleo de Deus mesmo, né? Só que quando, e esse bicho vinha subir e dava nas minhas costas, dava uma voadora nas minhas costas. Eu digo isso para você dentro de Deus, aí eu ia para frente e dizia, sangue de Cristo tem poder, Satanás, e saía. Eu sou crente, ele vinha, subia de novo, ele é agressivo, né? É o capa vermelho, o capa preto, né? Chapéu, eu não sei que entidade era. Aí quando eu fui subir na ladeira da minha casa, aí uma voz falou para mim, que era a voz de um anjo, sem sotaque nenhum, tu és crente, mas teus pais não são. Aí eu parei, eu percebi que ele ia atacar a minha família. Foi onde eu me virei, aí vi ele voando, né? Ele voava no ar, sua capa voava no ar. Era, ele é charmoso, ele usa um chapéu redondo, e é um homem assim de um metro e noventa, mais ou menos, bem borsal, né? Os braços compridos, as pernas grandes. Aí eu repreendi, eu disse, sangue de Cristo, aí pode queimar, aí eu exorcizei ele, né? Aí ele assustou, deu uma volta e foi embora. Deu aquele giradão assim, foi embora. Né? Pronto. Aí dali, eu fiquei pensando, o anjo se preocupou, eu ir para casa com essa entidade, então eu não devo me meter nisso. Não devo me meter nisso. Hoje, se eu ver uma macumba num lugar, eu deixo naquele lugar ali. Não passo nem por perto. É medo, não é medo, porque eu não sei se é minha, se é de quem. Eu não tenho nada a ver com aquela macumba. Tá entendendo? Hã? Você não vai se meter pra quê? Né? Mas eu conheço um cara que pega a bebida e bebe, sim, mas o cara é amigo dos espíritos. Aí é outra coisa. Entendeu? O espírito não vai ter ele como desafio, vai chamar ele até pra beber. Senta aí, rapaz, na minha macumbinha aí, vamos lá. Uhul! Valeu, espírito! É. Aí o espírito, que bebinho legal, rapaz, é, beber comigo, ó. É, a questão é, ninguém sabe que entidade estava ali. Não sei pra quem era. Então, pra quem se meter? É um conselho que eu dou pra você, seja você evangélico, espírita, se você é espírita, escuta os pastores e respeita o pastor. Entendeu? Eu acho que cada pastor tem seu jeito. Arr, candalabacirel, cada pastor tem seu jeito. Não é? Tem pastor radical, tem pastor sem ser, não é? Então, se você é macumbeiro, respeita o pastor. E o pastor, por favor, pastor, respeita a macumba. Se eles querem fazer o culto dele lá na praia, deixa os caras fazer, meu. Quer salvar o mundo? Você quer ser Jesus Cristo, né? Deixa o cara na religião dele. se um dia Jesus quiser que ele mude pra sua, tá entendendo? Hã? Mas quer se amostrar? É, pastor. Depois vai lá pro Oriente Médio, se amostra lá. Né? Os caras aqui são manso ainda, né? Então, é, assim, não se meta naquilo que não é chamado. Se tem dois pastores brigando na igreja, não se meta. Tá? Não se meta. Porque eu já vi jeito de se meter. Dois pastores brigando na igreja. Sim. O pastor, ele se meteu, mas ele sofreu muito. O casamento acabou. Aí o pessoal diz, não, isso é assim mesmo. Sim, mas é muita coincidência. Entendeu como é a coisa? Muita coincidência. E se tem dois pontas brigando e você é um ponta, tudo bem. Aí é fogo com fogo. Mas se você não é ponta, meu amigo, não se meta. Agora, se alguém jogar um feitiço em você, aí você tem legalidade de mandar de volta. Aí é outra coisa. Tá bom? Muita paz e muita luz no teu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Eu respeito judeu, até porque minha raça judia e alemã, então tem que respeitar os dois, né? É. Respeito todo tipo de religião. Tem delas que eu não gosto, tem. Né? É. Boa noite da Alemanha, pastor. Sandra Kutzner. Oi, Sandra! Deus te abençoe. Respeite. É como você ter um pai. Você ter um pai, o pai é macumbeiro e você é crente. Respeite a religião do seu pai? Sim. E mostre para ele que a sua está certa, que é melhor. Mas mostre de um outro jeito. Né? Deixa ele rezar, deixa ele orar. Não entre na dele, não. Se você não concorda com os pactos dele, com as alianças dele, não entre, não. Mas também não precisa enfrentá-lo. Tá? Que de repente ele joga uma praga em você, aí como ele é pai, ó, tá entendendo? Não é que você vai ter medo de praga, mas você deve fugir delas. Tá bom? Muita paz no teu caminho. Tchau, 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 tchau. Música